Tentro eu vou hair sereo A franja o date ludo A momencie vai rastreo Escardou de amizade os pontos das bocas de pesão Bandeu da noite se adorou enfim desculpe Comhardul e da paz me levou até mais tão aqui E aí Eu me ganaste E aí Eu me ganaste E aí Corazinha está no morar E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal